E aí galera, beleza? Aqui foi o Alec, o Edu tá começando mais um vídeo aqui no canal do Pássaro Verde! Galera, fui no pet shop ver o preço de brinquedo para aves. Gostou da ideia? Galera, quem que eu botou no like? Inscreva-se no canal e tomou hora para o vídeo! Galera, antes de mostrar o preço dos brinquedos que eu vi lá para a Pássaro no pet shop, eu gravei rapidão, porque no dia que fui gravar, o pessoal ficou me encarando lá no pet shop, mano, não gostou muito que eu tava gravando. Eu gravei rapidão assim os brinquedos, então eu não tô pra ver certinho como que é o brinquedo, beleza? Mas tomara que vocês gostem aí, beleza? Então mora para o vídeo! Vamos lá, galera! Vou mostrar para vocês agora que eu vi no pet shop de brinquedos, mano. Brinquedo para aves, brinquedo para periquito, qualquer tipo de aves. Olha aí, ó. Tem esse brinquedinho que eu tô vendo, mostrando para vocês agora. Ele é um globo, cara. Tá ligado aqueles globo de festa? Você vai na balada, tem aquele globo no teto? Mano, olha que da hora! Cara, lembra muito. Ele tem até aquele sininho na parte de baixo do globo. Tá saindo cerca de R$19,99. O próximo aqui do lado aqui, o próximo aqui do lado é um... Um ciclo com o sininho, que eu posso te explicar. Tá saindo cerca de R$29,99. Olha aí novamente como que ele é. Cara, nessa parte eu não gravei muito rápido, mano. Porque o pessoal tava me espiando lá. Pô, esse moleque tá fazendo o que que a câmera gravando aí os produtos, né? Tá ligado? Parecia... Eles não estavam gostando porque eu tava gravando. Aí gravei rapidão para vocês. Esse aqui é um espelhinho com sininho. Tá saindo cerca de R$29,99. Mano, esse aqui do lado eu gostei bastante. Até peguei ele assim para mostrar para vocês. Eu poderia ter fazendo isso com todos, né? Olha que loucura. Um negócio de basquete. Tá saindo cerca de R$39,99. Esse do outro lado aí, uma banheirinha. Uma banheirinha assim. Uma banheirinha com o formato de uma flor. Vem ter com uma bolinha. Vem ter com uma bola dentro nele. Tá saindo cerca de R$39,99, galera. E o outro lado aqui é um brinquedinho com sininho coloridos, cara. Cinco bolinhas. Cinco círculos pendurados aí com sininho. Tá saindo cerca de R$39,99. E tá gostando? Já vai clicando no botão no like. E esse outro aqui, também tá saindo R$39,99. É umas bolinhas que tem um ciclo, mano. Que louco. Muito bonitão, ó. O do lado também. Do lado eu me interessei. Um espelho com sininho. R$49,99. Ah, infelizmente eu não gravei aí. Mas tá vendo aí R$59,99. Não sei nem o que é isso. Gravei muito rápido, mano. Agora vamos pra parte de espuleiros, mano. Olha que louco esse espuleiro aí. Muito bonito, né? Quando era pra mim ter fazendo isso com outros brinquedos. Peço perdão aí. É porque eu também fiquei desesperado. Fiquei meio com medo, cara. Porque vai de um lado aparece uma pessoa pedindo pra me retirar da loja. Porque eu tava gravando, né? A última vez que eu fui lá, pedi pra mim gravar e deixaram. Dessa vez falaram. Vão nem perguntar, mano. Já deixou na última vez. Vão nem perguntar. Então, o poleirinho tá saindo R$34,99. Tá saindo R$44,99. O do lado tá saindo R$39,99. É um poleirinho também com várias coisas coloridas que o passarinho gosta. Esse é mais pra viver, mano. Viver, uma goiola grande. Esse outro modelo R$34,99. Esses dois aí. Esses três, né? Olha que bonito. O último era R$31,00. Agora R$39,99. Olha os valores passando pra vocês aí, rapaziada. Beleza? Galera, esse negócio aí tá saindo R$23,99. Eu acho que eu vou tentar fazer esse e mostrar pra vocês aqui no canal, mano. Cara, é só um palito de dente. Vou lá num real, compro uns palitos lá. Um pacote de palito. Compro dois pacotes de palito. Pondo eles. E faço, mano. Faço aqui em casa. O que você acha? Aí, ó. E do espelho também gostei, cara. Do espelho, mano. Até gravei lá meu celular. Tá saindo a cerca de R$42,99. Tem o pequeno e tem o grande. O grande tá saindo R$62,99. Vocês viram ali, né? Olha lá. Ah, 65. Perdão. Outros poleiros. Muito bonito, né? Eu comprei um poleiro uma vez pros meus passarinhos. Os passarinhos não gostaram, não. Eu fui com medo do poleiro. Eu acabei tirando. Tá até guardado ali em cima do meu armário. Várias variedades de brinquedos no pet shop da Pets na São Miguel. Exatamente. Várias variedades no pet shop da Pets aqui na São Miguel. Agora, vê um trechinho. Vou gravar pra vocês aí, beleza? Galera, do lado também, teve esses negocinhos que eu tô mostrando pra vocês agora. As pedras de cálcio, mano. Aí, ó. Bastante variedade de pedra de cálcio. Se você quiser ver o preço aí, dá uma pausa aí pra ver que eu passei muito rápido. E também os poleiros do bebedouro. Que legal. Várias variedades de poleiros, bebedouro. Muito legal, mano. Muito legal esse pet shop, cara. Aí, ó. Olha os ninho, mano. Olha o ninho. Eu vou gravar pra vocês. Eu vou gravar pra vocês. E aí, ó. E aí Música Tchau, tchau 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 Tchau